A infecção pelo HIV, quando ela surgiu na década de 80, ela surgiu com a característica muito forte de síndrome da imunodeficiência adquirida, de AIDS. A AIDS se caracterizava por pessoas que tinham infecções oportunistas e que tinham apenas alguns dias ou meses de vida. Naquela época, a gente não tinha muitos tratamentos disponíveis. Na verdade, surgiu o AZT no final da década de 80 e depois algumas outras opções, mas durante muitos anos, nós tivemos muitas poucas opções de tratamento. Era um tratamento que era muito complexo porque ele envolvia muitos comprimidos por dia e ele não era muito eficaz. Ao longo do tempo, a ciência foi se desenvolvendo e nós fomos tendo, por um lado, o desenvolvimento científico na produção de novas opções terapêuticas. Então, nós passamos a ter várias classes de medicamentos antirretrovirais disponíveis que agem em diferentes pontos da replicação do HIV e da sua interação com o organismo. E, além disso, além do desenvolvimento científico com essas novas opções, nós passamos também a ter um maior acesso. Então, os países passaram a disponibilizar antirretrovirais. O Brasil foi um dos países pioneiros nisso. Em 96, quando a gente instituiu aqui a Lei 93.13, que é a Lei de Acesso Universal aos Antirretrovirais, a gente foi um dos primeiros do mundo a estabelecer um acesso irrestrito dentro do sistema público de saúde aos antirretrovirais. Isso fez que aquela mortalidade inicial que se via por conta da AIDS, ela caísse. A gente viu uma queda muito expressiva da mortalidade, do adoecimento por AIDS. E nós passamos, com o tempo, a ver cada vez menos pessoas com a infecção pelo HIV evoluindo para a AIDS por conta do tratamento. E, então, nós passamos a ter, aquilo que nós tínhamos, aquele cenário inicial de uma quantidade enorme de pessoas com a infecção pelo HIV já aparecendo com a AIDS para praticamente morrer, nós passamos a ter pessoas vivendo com HIV. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 80% das pessoas com carga viral indetectável. É uma quantidade mínima de vírus no sangue. Então, nós temos hoje, na verdade, um conjunto de pessoas, a maioria das pessoas com infecção pelo HIV que estão fazendo tratamento, são pessoas estáveis, assintomáticas. Muitas delas nunca chegaram no estágio de AIDS, propriamente dito, de infecções oportunistas, de sinais e sintomas. Então, isso mostra para a gente que houve uma mudança radical da clínica do HIV do início da epidemia até hoje. Hoje, a clínica do HIV é muito mais simples do que foi naquele início. Hoje, nós temos opções terapêuticas, nós temos medicamentos altamente eficazes, nós temos a terapia tripla de alta potência, que é o básico hoje do esquema antietroviral, que é formado por três drogas ativas no esquema, que fez toda a diferença, que fez toda essa redução de mortalidade que eu já disse, enfim, mudou completamente o panorama da clínica da infecção pelo HIV. Então, nós temos hoje pacientes que estão com esquemas potentes, com um baixo número de eventos adversos, comparado aos esquemas iniciais que eram muito tóxicos, hoje são esquemas muito melhores, esquemas que têm um perfil de toxicidade muito menor do que aqueles que a gente observou e utilizava na década de 90, no início da epidemia. E nós temos, então, pessoas usando esses esquemas bem menos tóxicos e estáveis, estáveis clínica, imunologicamente, são pacientes que nós acompanhamos por muitos anos, na verdade, observando se a carga viral dessas pessoas continua indetectável, se a pessoa continua fazendo seu tratamento de maneira adequada e se esse tratamento continua tendo sucesso. Isso, esse novo panorama da epidemia de AIDS e da clínica das pessoas que vivem com HIV, ele nos permite dizer que hoje a infecção pelo HIV, ela se assemelha muito mais a uma enfermidade, a uma infecção crônica, do que aquela infecção aguda que levava à morte no início da epidemia. Infecções crônicas como diabetes, hipertensão, doenças que se tem que tomar medicamentos todos os dias, você não cura, mas você controla, e que, na verdade, você precisa sempre estar observando esses pacientes e vendo se realmente existe algum ponto, algum obstáculo ao tratamento adequado desses pacientes, mas não muito mais que isso. São pacientes que estão, como diabetes, hipertensos compensados, são pessoas que estão estáveis e que nos cabe mais acompanhar esses pacientes. Diante disso, nós passamos a, aqui no Ministério da Saúde, começamos a fazer uma discussão com estados e municípios, e aí, na verdade, alguns municípios começaram a tomar algumas iniciativas, alguns anos atrás, de começar a fazer o manejo antirretroviral e o tratamento do HIV na atenção básica. Uma vez que a gente já tem o HIV hoje muito mais semelhante a uma doença crônica, a atenção básica já tem uma experiência muito grande em lidar com esse tipo de paciente. E aquela rede inicial de serviços que nós montamos, serviços de referência, eles começaram também a ficar muito abarrotados, muito cheios de gente. Então, aquilo que era um serviço complexo e que sempre respondeu muito bem à questão do manejo clínico da infecção pelo HIV, sempre respondeu muito bem, mas ao mesmo tempo começou a ficar muito inchado, porque o número de pessoas com HIV e o número de pessoas em tratamento só cresceu desde 1980. Para vocês terem uma noção, em 2013, a gente tinha cerca de 250 mil pessoas em tratamento. Hoje a gente tem 450 mil, a gente tem praticamente o dobro de pessoas em tratamento, em alguns anos. Então, o número de pessoas em tratamento aumenta. E nós queremos chegar o máximo possível próximo da estimativa que nós temos de pessoas infectadas no país, que é de 750 mil pessoas vivendo. Nós temos, então, hoje um gap, se nós imaginarmos, pegarmos as pessoas que vivem estimadas no Brasil e as pessoas que estão em tratamento, um gap de cerca de 300 mil pessoas, que nós queremos colocar em tratamento nos próximos anos. Então, nós temos, por um lado, uma rede que respondia muito bem e que foi ficando lotada e a perspectiva é que vai ficar cada vez mais. Uma rede que tem profissionais experientes em lidar com a infecção pelo HIV, não apenas com essa condição mais tranquila de pacientes estáveis, mas também com pacientes complicados. Mas aí nós passamos a ter um impasse. Serviços que têm profissionais e estrutura para conseguir lidar com pacientes que estão em situações mais complicadas, como AIDS, por exemplo, mas que ao mesmo tempo não conseguem atender muito bem esses pacientes, porque eles estão lotados de pacientes estáveis e assintomáticos. Então, olhando para isso, foi que nós, o Ministério da Saúde, e como eu disse, algumas capitais brasileiras, passaram a entender que a atenção básica é um local adequado para se fazer o manejo desses pacientes que estão em uma situação mais tranquila, que estão em uma situação assintomáticos, estáveis, clínico-imunologicamente. E aí, a partir de então, nós passamos a promover e a estimular uma rediscussão da rede de serviços locais. O que nós propomos hoje para o Brasil todo, e vamos ser mais incisivos cada vez mais, é que nós precisamos olhar para nossas redes de serviços, nós precisamos otimizar o cuidado HIV AIDS nessas redes de atenção. E como se faz isso? Primeiramente, você olha para todas as estruturas de saúde que você tem, serviços especializados, serviços não especializados, toda a estrutura que você tem de emergência, enfim. E você olha para tudo isso, olha para a demanda que você tem de pacientes vivendo com HIV que estão fazendo segmento nos serviços, e passa a desenhar uma linha de cuidado a partir dessa estrutura que você tem localmente. Essa linha de cuidado é uma linha de cuidado que ela parte de um elemento que nós chamamos de estratificação de risco. O que é? Você olha para a infecção pelo HIV, estabelece diferentes níveis dentro da infecção pelo HIV, desde o assintomático, estável clinicamente, até aquele que tem co-infecções, que apresenta complicações decorrentes da AIDS. E você vai desenhar então como vai ser o caminho desses pacientes dentro do sistema de saúde, mas de acordo com a complexidade da sua condição clínica. Essa é uma grande diferença. Você não mais estabelece uma porta de entrada e é essa e pronto, e acabou. Você faz agora de uma maneira mais inteligente, mais otimizada. Dependendo da situação, da especificidade desse paciente, ele vai ser direcionado a um serviço ou outro. Então a porta de entrada, em muitos locais, por exemplo, foi decidido que a atenção básica vai lidar com aquelas condições mais simples de pacientes que estão estáveis, clínica e imunologicamente. Aqueles pacientes que apresentam alguma complicação já são encaminhados para fazer o seu segmento no serviço especializado. Esse é um exemplo. Mas cada local faz a sua estratificação de risco. Então dependendo da estratificação de risco, se define esse caminho que essa pessoa vai fazer dentro do sistema de saúde. Uma vez que ela faça, que estejam estabelecidos os caminhos para ela fazer, e é lógico que isso tem que ser feito dentro de uma discussão muito ampla com todos os parceiros que estão envolvidos no cuidado das pessoas com HIV no território, todos devem participar. Uma vez que se definam essa linha conjuntamente com os parceiros, se passa então a implementar essa linha juntamente com os serviços. Esse novo modelo, isso na verdade a gente está conversando sobre um novo modelo de atenção. Não é simplesmente uma adaptação daquilo que já existia. É um novo modelo. É um novo modelo que trata a infecção para o HIV como uma infecção que se assemelha às doenças crônicas. Esse novo modelo, ele possibilita, ele tem algumas vantagens muito grandes. Um, que ele dá maior capilaridade, ou seja, eu tenho mais locais fazendo tratamento da infecção pelo HIV. Hoje eu sei que a maioria dos locais, nós sabemos que a maioria dos locais que atendem HIV estão concentrados em capitais. Isso, para pessoas que estão no interior, que estão longe de capital, a gente sabe que esse é um grande dificultador e sabe que esse é um dos grandes fatores das pessoas, inclusive, perderem adesão ao tratamento. Então, com a atenção básica sendo envolvida no cuidado, nós temos mais locais que vão atender essas pessoas. Em segundo lugar, eu tenho serviços especializados, mas desafogados, de modo que eles tenham suas agendas disponíveis para atender pessoas que, de fato, têm mais complexidade no cuidado. Pessoas que já apresentam falha no tratamento, pessoas que apresentam algum evento clínico, já têm algum grau de imunodepressão, enfim, elas têm uma agenda mais livre, esses serviços podem respirar e atender com mais cuidado, com mais atenção a essas pessoas que, de fato, demandam atenção especializada. E, com esse novo modelo, nós acreditamos que nós vamos ter gás para continuar mantendo o nível de excelência que nós temos mantido nos últimos anos, mas nós vamos conseguir suplantar também dificuldades e serviços que já não conseguem mais manter esse nível. Serviços hoje, por exemplo, que estão com a agenda fechada para atender novos pacientes de tão afogados que eles estão pela demanda muito centralizada em alguns serviços de referência. Quando eu falo sobre o novo modelo, é importante lembrar que, de um lado, eu tenho o manejo antirretroviral mesmo, o tratamento, a prescrição feita para o médico para o tratamento de antirretroviral. Mas é importante chamar a atenção que a atenção básica já pode fazer aquilo que a gente chama de atenção integral, de várias medidas de cuidado às pessoas que vivem com HIV, para além da prescrição. Na verdade, ela pode trabalhar para esses pacientes, desenvolvendo atividades voltadas, inclusive para os pacientes que já estão fazendo segmento nos serviços especializados. Então, de um lado, nós temos a prescrição de antirretroviral, que demanda muito treinamento de profissionais, mas, por outro, nós temos ações que já podem ser desenvolvidas pelas equipes multiprofissionais da atenção básica. São ações simples, muito fáceis de ser desenvolvidas. Orientações como, por exemplo, na área de nutrição, na área de exercícios físicos, o envolvimento das pessoas que vivem com HIV, por exemplo, nas ações de promoção de saúde voltadas para hipertensos, para diabéticos, como as caminhadas, outras atividades que envolvem exercícios e outras atividades de promoção de saúde, que as pessoas que vivem com HIV também podem ser envolvidas para terem uma melhora na saúde dessas pessoas. Então, com isso, nós temos, de um lado, o manejo do HIV e, de outro, a atenção integral. Essas duas ações, elas devem ser discutidas e trabalhadas nos Estados, de modo que a gente tenha um novo modelo de atenção HIV que dê conta da demanda que nós temos para os próximos anos. Eu faço um lembrete de que nós temos materiais de suporte disponíveis para que todas essas ações sejam desenvolvidas localmente. Esses materiais, nós temos materiais para gestores, materiais para médicos, materiais para equipe multiprofissional. Esses materiais, eles estão disponíveis no site www.aids.gov.br barra HIVAB. Nesse domínio, vocês podem encontrar todos esses materiais que podem dar suporte a essas ações. Então, vamos lá, vamos lá.